Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Só quem quer mais alto, joga a mão aí, Radicói! Agora foi só ele, Jô! Vamos ver com as suas mãos aos céus, vamos cantar juntos! Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pra voar Te dou meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir O teu amor eu quero sentir Amém 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 Tchau, tchau. E esse foi DJ Nathan Flecha!